Boa noite, tudo beleza? Aqui é o Leo e hoje estamos em mais um capítulo do nosso vídeo tutorial aqui no canal E hoje vamos de emulador Citra, a versão oficial, que era o último dos emuladores aí praticamente que não havíamos feito tutorial ainda no canal Vamos lá então, vamos ver aqui na Play Store e vamos ver mais informações a respeito da versão oficial Bem, aqui a gente pode traduzir e ver as informações, compatibilidade com as antenas de jogos, gráficos aprimorados e tudo mais Aqui tem outras informações, podem vir na Play Store e podem confirmar também essas informações aqui Um detalhe muito triste inclusive para a emulação Foi atualizado a última atualização, vejam só, 8 de maio de 2021 Ou seja, um tempão aí, praticamente mais de um ano, quase um ano e meio sem uma atualização Mas vamos lá então para ver Aqui a última foi a Beta 15, implementaram a GPU Shader Cache Performance, redução de Frame Rate, Stuttering, ou seja, travamentos e outras aí melhoras, enfim Vamos lá então, vamos instalar ele aqui, a gente volta aqui e a gente faz a instalação do emulador Só aguardar um pouquinho, demora para baixar aqui, mas é 8, como a gente pode ver ali 9 MB, 8 MB, 50 MB Então realmente aí é pequeno o arquivo Só aguardar mais um pouquinho, que ele já vai concluir a instalação dos nossos celulares É uma pena realmente, tinha uma promessa muito grande aí de ser um dos melhores emuladores Mas afinal de contas veio praticamente aí o Citra MMJ aí e arrebatou com tudo Vamos abrir então Aqui ó, aí ele dá a informação Este software emulará jogos do console portátil Nintendo 3DS Nenhum jogo está incluso Antes de abri-lo, coloque os arquivos dos jogos de 3DS que você possui no armazenamento do dispositivo Bem, como eu já tenho jogos aqui do Citra MMJ, a pasta é a mesma, é a Citra EMU Que gera lá no gerenciador de arquivos Automaticamente ele vai importar os jogos Vamos lá então Vamos permitir Eu vou selecionar a pasta aqui, é a Citra EMU E vamos selecionar essa pasta Ó, ele automaticamente importa os jogos porque é a mesma, é a mesma pasta compartilhada do Citra MMJ Bem, então agora vamos para a configuração aqui Clicando aqui na engrenagem Ah, um detalhe importante Aqui, tá Aqui a gente pode ajudar aí o Citra E aí com a versão Premium, pode comprar aí as texturas Que inclusive a gente já fez aqui no canal, um vídeo tutorial explicando sobre as texturas Bem, é aqui o tema 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 claro, tema escuro E aí é R$24,00 parece Aí a gente compra aqui via APK É a versão Premium, como eles dizem Voltando aqui Aqui nessa pasta A gente pode instalar arquivos Cias Arquivos Cias, para quem não sabe É uma extensão Do 3DS A gente baixa o arquivo Cias Aí a gente vai procurar instalar Procura, por exemplo, aqui Na pasta Download E a gente simplesmente seleciona o arquivo Arquivo Cias E ele vai instalar no emulador Então realmente aí é bem prático Bem, e aqui a pasta de jogos Que é a mesma É a mesma que a gente seleciona no início Da instalação básica Voltando aqui na engrenagem Em geral Basicamente É tudo padrão Então não precisamos mexer em muita coisa Porcentagem da velocidade 100% A gente ativa essa opção Para justamente adequar O padrão de 100% do emulador Voltamos aqui para outra aba Sistema Aqui é a região Deixamos padrão Não precisa mexer muito O idioma aqui Como eu domino o espanhol Daí eu mantenho o espanhol Para mim conseguir Interpretar alguns jogos Infelizmente o português Não funciona Porque até então A Nintendo Não nos preocupava muito Em fazer a tradução Em jogos portugueses Nessa época O relógio do sistema E o relógio inicial Do sistema Aí pode simular O horário do Do próprio celular Para alguns jogos Que realmente requerem isso E o relógio do sistema A gente pode mudar A data aqui Voltando aqui Aqui tem a aba câmera Aqui tem a origem da imagem Eu prefiro botar a original mesmo E a câmera do dispositivo aqui Porque o 3DS ele tinha ali Parece que era Não sei se era um ou dois Ou cinco megapixels Tinha alguns modelos Que vinham com câmera Mas era muito básico Porque estava recém no início Aí aqui o espelhamento de imagem A gente pode espelhar a imagem Ao contrário do emulador Então realmente Não sei se é algo de muito uso Mas para alguns aí Que gostam de jogar Com o lado contrário Podem utilizar essa opção Origem da imagem Opa Aqui Também Aqui é referente às câmeras Tudo isso é referente às câmeras Bem, voltando aqui Em controle Aí vamos configurar o controle Eu já coloquei aqui Já espetei em controle Aqui USB E vamos configurar aqui O mesmo padrão Aqui do Xbox Vamos lá então Aqui o X Aqui o Y Vamos aqui Aí o Select Start Vamos aqui Mais um pouquinho Aqui o analógico É o analógico É o analógico esquerdo E aqui o analógico direito Daí a questão do analógico É só tu botar para cima Ou para a direita Ou para a esquerda Que ele já automaticamente Identifica os lados Todos Do controle Então por isso que acaba sendo bem básico Como aqui Aqui no eixo vertical Que é do analógico esquerdo Eu coloquei para cima E aqui no eixo horizontal Eu coloquei para frente Automaticamente ele vai entender Para cima Para baixo Direita Esquerda A mesma coisa No C-stick Ou seja O analógico direito Para cima Para baixo Esquerda Direita Automaticamente ele entende Bem Aqui no eixo vertical Que é o D-pad É a mesma situação Eu vou botar para cima Ele vai identificar Para cima e para baixo E o eixo horizontal Botar para a esquerda Ele vai entender Esquerda e direita E aqui os gatilhos L e R E aqui ZL E ZR Bem aí Concluído Vamos lá então Vamos nos gráficos Que realmente é o que Para a maioria de nós importa Resolução interna Eu vou deixar aqui no 1 Tá Porque justamente aí Para tentar Adequar a maioria dos celulares Lembrando que o Citra Ele só funciona Em versão de 64 bits 32 infelizmente Não funciona Bem aí Vamos manter aqui Essas opções A filtragem linear Emulação Assíncrona Bem E vamos utilizar também Porque reduz Stuttering E use Shader Cache E restante das opções Mantemos como estar Justamente para deixar O mais básico possível Aqui em áudio Também Dependendo do jogo A gente pode Experimentar essa opção Como ali Ativar alongamento De áudio Estica o áudio Para reduzir Engasgos Ou seja Aqueles Stutterings Quando ativado Aumenta a latência E reduz levemente O desempenho Por isso que É uma opção Que deve ser testada Tudo varia de jogo Tudo varia de jogo Tudo varia de jogo para jogo E aqui mantemos Essa opção Real device Ou seja No dispositivo mesmo Bem Em depuração Praticamente mantemos Praticamente mantemos Todas essas opções Ativadas Porque justamente São as necessárias Para que funcione De forma padrão De forma Realmente Nativa O emulador Nos seus jogos Bem Voltando aqui Aí as configurações Foram salvas Vamos entrar Num jogo Aqui para experimentar Então Vou pegar aqui O Mario É que o Mario Ele conta uma historinha Antes Vamos pegar um jogo Mais padrão aqui Que é o Donkey Kong Country Returns É Mas só que o problema É que o Donkey Kong Country Returns Ele Ele pisca muito a tela Mas ele é mais padrão Aqui Vamos Com ele mesmo Bem Como a gente já Configurou o controle A gente pode Vim aqui Aqui Como se Usar as teclas De menu Do celular Clica nos Três pontinhos Temos a opção De Save State Que no MMJ Não tem Então é algo bacana Temos O Load State Para carregar O Save State Que a gente fez Temos também A configuração Dos controles Via Outro modo De opção O Amiibo Para quem tem E aqui Pode trocar As telas Vejam só Pode trocar A tela Vejam só Só que ele não tem O Swap Screen Como no Citra No MMJ Swap Screen Ele deixa A tela grande Pequena E a pequena grande E também faz o contrário Aqui Infelizmente Isso não é possível Vamos cancelar aqui Voltando aqui Novamente Aqui a gente pode Mostrar o FPS E a sobreposição Que menciona Ali É referente Aos controles Então vamos tirar A sobreposição Ele saiu Aqui Vamos de novo Se tratando De emulação A gente sabe Que infelizmente Bugs Acontecem Voltando Aqui Vamos trocar A tela Novamente Voltar Para a tela Padrão Eu já tirei A sobreposição A sobreposição É referente Aos controles Ó Quem quer jogar Com touch Na tela E quem quer jogar Sem o touch E novamente Aqui A gente pode Mudar o layout Modo retrato Temos A opção Tela única E temos A opção Também Telas lado a lado Tudo isso Funciona já Dentro do jogo Em andamento Tá Então é muito Importante Se atentar A esse detalhe Vamos botar Para a tela Padrão Aqui E vamos Aí Fazer um testezinho Numa partida Para ver O emulador Em funcionamento Realmente É uma pena Que a última atualização Foi em dia 8 de maio 2021 Imagine Quanto tempo Passou E era realmente Uma grande promessa Esse emulador Justamente Porque quando eles Começaram A emular Os jogos Realmente Os jogos Mais comerciais A coisa Começou a ficar Melhor Só que aí Praticamente As atualizações Começaram a ficar Cada vez Mais Paulatinas Ou seja Cada vez Demorava mais Tempo Para se atualizar O emulador Enquanto Daí entrou Citra MMJ Em cena E salvou Todos os players Todos os amantes Da emulação E está aí O que a gente Conhece Hoje O Citra MMJ Bem Está aí O tutorial Básico Então De instalação Desde o seu Início Até aí O funcionamento De um jogo Bem comercial Aqui O Donkey Kong Country Returns Um jogo Que todo mundo Gosta E realmente Foi um dos marcos Na plataforma Na época Uma transposição Direta Do Nintendo Wii Muito obrigado A todos Que assistiram Até aqui Sigam assistindo Nossos outros Vídeos Tutoriais Reviews E gameplays Que temos aqui No nosso canal Agradecemos Também a todos Que se inscreveram Avalizando Nosso trabalho E a todos Que estão conosco Trocando experiências Lá no Papo Gamer Canal do Telegram Um grandíssimo abraço A todos E até mais Tchau Tchau